Já estamos aqui na praça, a chuva deu uma estiada, o bike está preparada. Gente, olha só esse farol, olha esse farol de caminhão. Com certeza no escuro ou no outro carro? Esse é o farol da Pince Contec, estou utilizando dois modelos que vão garantir a minha luminosidade na prova. Como vocês podem ver, a gente vai largar por aqui e a gente vai pegar o estradão de terra. Serão 50 quilômetros de cura lama, cura terra, curubá. Depois a gente retorna aqui para a praça, como vocês podem ver, onde vai ser a concentração e a chegada do pessoal. Pode estar logo ali, os atletas já estão começando a se preparar, o pessoal está aquecendo. É isso aí, agora é só aguardar, vendo o que vai dar essa lama, se não é uma sal.